Certa vez, Epiteto disse a seus alunos, aprenda a distinguir o que você pode controlar e o que não pode, para então se ocupar apenas do que puder controlar. Mas o que podemos controlar? Sob nosso controle estão as nossas opiniões, aspirações, ambições, a gravidade com que as más notícias nos afetam, nossas frustrações manifestadas, atitudes, paciência e as atividades que dependem de nossas ações. Fora do nosso controle estão as coisas externas a nós, ou seja, o envelhecimento, as doenças congênitas, a economia do país, características herdadas, o pensamento e as atitudes do outro e das leis da natureza. Esse é o nosso primeiro conselho, mude o que você pode mudar e esqueça o resto. A prática mais importante da filosofia histórica é diferenciar o que podemos mudar do que não podemos. Como Epitete escreveu, a principal tarefa na vida é simplesmente identificar e separar os assuntos para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externos e não estão sobre o meu controle e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo. Quantas vezes nos perdemos em preocupações inúteis? Perdemos nossa paz e o nosso sono com coisas que estão fora do nosso controle. Dormimos preocupados se o político A ou B se corrompeu ou não? Se a economia vai fechar em baixa ou em alta? Se nosso chefe vai reconhecer nosso trabalho ou não? Quanto a um novo chefe ser ou não competente? Quantas vezes perdemos a paciência no trânsito? Mas por que estamos tão aflitos com esses eventos? O que disso tudo pode realmente me atingir de fato? Os problemas políticos de um governante competem a ele resolver, não a nós. Por que eu me preocupo? Se meu chefe é melhor ou não, é uma escolha que afeta mais a diretoria da empresa do que a mim. Meu papel é cumprir o que se espera. Por que vou ficar esbravejando na fila do congestionamento se isso não mudará em nada o meu atraso? Mas disso tudo, o que eu posso controlar? Você pode cumprir o seu dever cívico de votar, pode fiscalizar os gastos públicos, levar as autoridades competentes caso verifique alguma irregularidade, mas não deve fazer disso seu objetivo de vida. Da mesma forma, pode ser um exímio funcionário, fazer o que melhor se espera de você e o melhor que você pode fazer, deixando aquilo que não cabe a você resolver a quem de fato deve se ocupar. Pode sair mais cedo de casa prevendo um possível acidente ou engafamento na via. Assim, não se aborrecerá tanto caso ocorra. Você não controla o clima, a honra, os títulos, doenças congênitas ou a morte, mas você controla o seu sentimento em relação a estes eventos. Você controla seus valores e virtudes e a forma como percebe a vida. Outro conselho estoico importante é que separado o que pode controlar, você passa a se concentrar nas coisas importantes da vida para poder começar a viver de fato. Sêneca nos lembra, você tem medo de morrer, mas o que é a sua vida hoje se não morte? Comece a viver hoje, aproveitando a cada momento. Viver não significa ter dinheiro e posses, viajar pelo mundo. Viver é saber o que é essencial e dar atenção plena a isso. Criar momentos especiais em família não precisa de muito. O pai que ao chegar do serviço dedica um tempinho para brincar com seu filho está está vivendo a vida de acordo com os preceitos históricos, pois está educando seu filho para o futuro. Da mesma forma, a família que para por alguns minutos para almoçar ou jantar junto, que se diverte no parque aos finais de semana, vive de forma aproximada dos valores históricos de auxílio mútuo e de aproveitar o presente. A felicidade está nas coisas essenciais da vida. Busque enxergar o que é importante para sobreviver e a partir daí foque nessas coisas. Por exemplo, para sobreviver você precisa de um carro? Certamente não. Ele é um facilitador, possibilita ir e vir mais rápido. Já a alimentação é essencial, não é? Sim, dependemos disso para manter a nossa energia do corpo. Nesse mesmo sentido, é essencial que tenhamos segurança, algo para abrigar do frio e da chuva. Pessoas que são importantes para a nossa vida. Como a nossa família, essas coisas devem ser melhor cuidadas, pois elas têm um maior valor em nossa vida. O título de doutor, por exemplo, não é algo essencial. É apenas fruto do orgulho e da vaidade. Quem valoriza isso se coloca como escravo dos desígnios dos outros, à medida que depende da opinião destes para manter o seu rosto. Pense sobre isso. O que tem dado importância ultimamente? Reconheça quando persistir e quando é sensato desistir. Não adianta tentarmos mudar as coisas em nossa vida que não estão sobre nosso controle. Embora o estoicismo trabalhe muito a ideia de aceitação e sobre dever de exercer o nosso papel, não devemos confundir essa ideia com autofragelação. O estoicismo diz para que compramos nosso papel dignamente no sentido de que não podemos estar passando por um evento indesejado desejando inutilmente estar em outro ponto ou em outro patamar. Ou seja, aquele que se viu um dia em uma prisão. Se ficar o tempo todo pensando na sua falta de sorte, no desejo de estar livre, no que poderia fazer se estivesse livre? Essa repetição de lamentações gera frustração e amargura e escraviza a alma. Aceitar o papel é entender a sua situação em que você se encontra, tomar as medidas necessárias e possíveis, e seguir em frente mantendo a atenção plena em nossos sentimentos. Principalmente, ser capaz de ser grato por estar vivo e pela possibilidade de ter suas necessidades básicas atendidas ainda que minimamente. Entendendo isso, você será capaz de perceber quais momentos devem prosseguir engajado na situação e quais momentos de mudar a rota de sua vida. O que não deve fazer é duvidar de si mesmo, e querer um tratamento justo pelo mundo, pois a natureza é imparcial e impessoal. Não somos a última bolacha do pacote. Para merecer sorte ou azar, as coisas acontecem aleatoriamente, simplesmente porque acontecem. Entender isso fará você ter uma visão mais positiva em relação à vida. Outro grande conselho é parar e agradecer. Apecie o que você tem e pratique a gratidão. Os estoicos valorizam a simplicidade e a aceitação do presente. Um homem que é capaz de se levantar e andar para buscar o seu sustento é tão afortunado quanto aquele que, mesmo não podendo gozar de coisas tão simples, pode receber em si a luz do sol e ter alguém para apoiá-lo nas dificuldades. A gratidão é parte do dia-a-dia do homem estoico. Ela começa ao amanhecer e o acompanha até o adormecer. Seja grato pela possibilidade de acordar e de poder se locomover, de poder comer ainda que seja algo simples, ou um simples pão puro. Agradeça pelo conforto de sua cama, pela água que bebe e se lava, pelo transporte que pode desfrutar, pela segurança do seu lar, pela sua família e amigos que você tem, pelo emprego ou pela capacidade de buscar um. Sempre que lembrar, agradeça por algo. Nem que seja pela capacidade de respirar no dia de hoje. Trabalhe a gratidão em sua vida e afaste de ti a reclamação. Quem não sabe agradecer se perde neste vício grave de reclamar de tudo e da vida. Por fim, lembre-se, você nunca estará morto por dentro. Viva, consciente de sua mortalidade. Isso nos ajuda a aproveitar a vida intensamente. Há pessoas que encaram a vida pensando na morte, sentem um medo tão grande de não viver que, paradoxalmente, deixam de viver. De outro modo, há quem se preocupa tanto com o futuro ou com o passado que vive distante da realidade presente. Se perder em planos, deixar a vida passar diante de si com a promessa de que quando você for rico vai viajar, de que quando terminar a faculdade vai trabalhar, de que quando isso ou aquilo faz da sua vida apenas uma expectativa. Acompanhe nossa playlist. Acesse o nosso perfil ou acesse o nosso canal ou o nosso site www.metodevalor.com.br Se inscreva, deixe seu comentário e o seu like. Agradecemos muito, pois a sua participação é importante para o nosso canal. Faça parte da nossa comunidade na aba Comunidade. Deixe lá seu oi ou seu comentário. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.